Olá, meu nome é Carol e eu sou musicista. Olá, meu nome é Elaine e eu sou narradora de histórias e nós somos da Arte Despertar. Diz que certa vez, Zeus estava muito preocupado porque ele amava a sua esposa Titã, Métis. Ela lhe dava bons conselhos, era muito inteligente, mas a Mãe Terra havia lhe dito que se ele tivesse um filho com ela, seria destronado. E Zeus amava ser o rei dos deuses. Muito preocupado, ele resolveu propor um jogo de mudança de formas à sua esposa e ela aceitou. Quando Métis se transformou numa abelha, e saiu zumbindo pela sala, Zeus deu uma fungada com a sua narina direita e sugou Métis para dentro da sua cabeça. E ali ela ficou. Às vezes até lhe dava bons conselhos, ou então lhe fazia coceguinhas com as suas perninhas no seu cérebro. Isso lhe provocava um certo desconforto. Mas Zeus, nada podia fazer. O que Zeus não sabia é que quando Métis foi parar na sua cabeça, ela já estava grávida. Dentro da cabeça de Zeus, ela ficou completamente entediada. Então, resolveu fazer umas roupinhas para o seu bebê. Por artes mágicas, ela criou para si um tear e começou a tecer uma bonita túnica de prata. Aquilo provocou dores de cabeça em Zeus que resmungava. Pare com isso! Métis não parava. Só parou quando terminou. Depois, ela criou, por artes mágicas, um martelo e uma bigorna e começou a fazer um capacete de prata. Aquilo provocou dores de cabeças fortíssimas em Zeus e insuportável. Sem aguentar mais, ele procurou pelo seu filho, Efesto, o ferreiro. Meu pai, tem alguma coisa dentro da sua cabeça e o jeito será cortá-la. Então, Efesto pegou o seu cinzel mais afiado e cortou a cabeça de Zeus ao meio. E lá de dentro, saiu uma deusa linda com uma túnica de prata suavemente brilhante e um capacete alado de prata. Ela deu um beijo em Zeus e disse-lhe Oi, pai, desculpe pela dor de cabeça. Eu sou sua filha, Atena. Ah, Zeus ficou maravilhado com a sua mais nova filha. E depois de consertar a sua cabeça, ele deu um grande banquete para apresentá-la a todos os deuses. Ele tornou Atena a deusa da sabedoria e deu a ela uma cidade de presente. Mas essa cidade era justamente a cidade que seu irmão Poseidon, o rei dos mares, queria para si. Poseidon ficou muito zangado. Mas o que ele podia fazer diante de uma decisão de Zeus? Nada. Então, ele procurou a sua sobrinha e disse-lhe Minha sobrinha, vamos fazer uma aposta. Vamos dar um presente ao povo dessa cidade que seu pai lhe deu de presente. Um presente que seja útil. O presente considerado mais útil nos fará o vencedor. Um de nós, Atenas, aceitou prontamente. Então, os dois rumaram para uma rocha assim grande, achatada, que o povo chamava de Acrópole. Quando chegaram lá, Poseidon bradou. Meu povo, vejam o que lhes dou. Ele bateu o tridente na rocha e fez jorrar uma corrente de água. O povo correu para ver e experimentar. Eca! Mas isso é água salgada. O que nós vamos fazer com a água salgada? Foi quando Atena apontou o dedo para o chão e fez crescer uma bela árvore de folhas prateadas que davam uns frutos assim redondos e duros. Eles caíram num barril de madeira. O povo correu para ver. E de lá, com uma concha, eles tiraram azeite e azeitonas. Hum! Mas isso aqui é das deusas. Poseidon, irado, voltou para o fundo dos oceanos. Bom, foi então que desde aquela época a cidade de Atenas pertenceu e pertence a uma mulher. Atenas pertenceu e pertenceu e pertenceu e pertenceu e pertenceu.